O Danilo recebe o abacueta, o feijão de cobra, vinte e pouco nem boda, até o gato no currar. Com muita raça, abstrudo aqui sozinho, nem o pé de passarinho vê a terra semear. Agora veja, a culpa da amareza, começou a semear, todo o suco em placa. Lampando com a pinguinha, pra bobo não, tô virado no diabo, eu tô retado é com você. Tá vendo tudo, fica aí parado, dessa cara de viado, que encheu o cachimbeleiro. Suzuaramba, só fez perversidade, faz a ultrapacidade, peruada e a sacueta. E a dona raposa só vive na margar, que faça caridade, se vive tem pé. Sapuca é pado no pé da goiabeira, saligueira, magaxeira, tem teto amadoado. Minhas galinhas já vem ficando a parada, e o calor de madrugada, tem medo de cantar. Eu tô caindo nessa boa banaca, tô viado é do diabo, eu tô retado é com você. Tá vendo tudo, tá aí, tem ideia parado, com essa cara de tarado. Pica, chiquinha, tem essa cara de tarado. Vai, pai. Vai, pai. Vai.